E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quê? Entrei com o processo para pagar pensão para a minha mulher e ela está se negando a fornecer os dados bancários. E agora, como que eu vou pagar? Agora você assiste a nossa vinheta. Se você não for inscrito no canal, você já dá aquele like e se inscreve no canal. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, que eu já volto para contar o que você tem que fazer. Pois bem, pessoal, fato inusitado. Você entra com a ação para oferecer pensão alimentícia para o seu filho e a mãe da criança se nega a fornecer os dados bancários. E aí, como que você vai depositar? Você pegou o ofício, levou lá para a empresa e a empresa falou, tá, mas eu vou depositar na conta de quem? É simples. As empresas geralmente têm um jurídico. Então, o advogado da empresa, primeira opção, ele pode entrar nesse processo como terceiro interessado, informar que não foi fornecido os dados bancários e depositar em juízo. Ou ele pode falar com o seu advogado e seu advogado faz a guia de depósito judicial, manda para eles, eles pagam, depositam o valor, devolve o comprovante da guia e o seu advogado junta no processo informando, olha, entreguei o ofício na empresa, a cidadã não quis fornecer os dados bancários, então, depositamos judicialmente. E aí, vai ficar mais difícil para ela levantar esse valor, porque ela vai ter que fazer isso ou através de um advogado ou indo pessoalmente lá no fórum. E se ela soubesse o tempo que demora para levantar um mandado, um dinheiro que está depositado no processo, ela aceitaria, não, complicaria a situação. Mas, você não pode obrigar a pessoa, então, seria esta forma que você poderia se utilizar para resolver essa situação, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.